Música Então vamos dar uma olhadinha aqui na questão número 39, pessoal, do segundo aqui de 2008 da UERJ pra vocês verem como é que o assunto de respiração celular, patossíntese, acaba caindo. Primeiro, três diferentes tipos de células XYZ foram cultivadas em meio de cultura apropriados em ambientes fechados sob iluminação constante. Então repara, meio de cultura é apropriado, então a gente tem tudo o que precisa pra se alimentar, o ambiente é fechado e tem luz o tempo todo. Se fosse uma questão de fotossíntese, por exemplo, não teria problema a falta de luz. Na presença de ar atmosférico, obviamente então com oxigênio, se fosse o caso, para as células do tipo XY e de nitrogênio para as células do tipo Z. A tabela abaixo mostra a variação das concentrações de três parâmetros, medidas ao fim de algum tempo de cultivo. Então no tipo de célula X a gente vê que houve o aumento da quantidade de O2, se aumentou o O2, ou seja, se produziu o O2, eu tenho a ideia de que aconteceu o que aqui? Fotossíntese. Diminuiu o CO2, faz todo sentido, a fotossíntese consome o CO2 e não houve a produção desse carinha aqui, que é, pelo visto, etanol. CH3, CH2OH, ausente, beleza, não teve produção de etanol. Na Y, consumiu o oxigênio, porque ele diminuiu, aumentou o CO2, então produziu o CO2 e não teve etanol. O que é isso? Aumentou o CO2, produziu o CO2, que processo é esse aqui então? O processo é de respiração. Ok? Consome oxigênio e produz CO2. E na Z? Não tem O2, quer dizer, consumiu. CO2 aumentou, produziu o gás carbônico e você teve aqui presença de etanol. Se você tem gás carbônico e se você tem etanol, que tipo de processo é esse? É a respiração anaeróbica por fermentação alcoólica. É um organismo fermentador. Vamos lá. Amebas, dinoflageladas e leveduras podem ter um comportamento similar ou apresentado, respectivamente, pelas células do tipo... Então vamos pensar, a ameba é um protozoário. É um protozoário e se é um protozoário, realiza a respiração aeróbica. Então quem é que aqui estaria realizando a respiração aeróbica? O indivíduo Y. Então esse Y aqui provavelmente é a ameba. Dinoflageladas são algas. Se são algas, realizam fotossíntese. Fotossíntese, então o indivíduo X estaria realizando a fotossíntese, é o meu dinoflagelado. E as leveduras. As leveduras são fungos e são fungos que podem realizar dois processos. Podem realizar a respiração aeróbica e a anaeróbica, dependendo da condição. E aqui a gente percebe que está produzindo álcool, então está fermentando, produzindo etanol. Logo a gente fica que o indivíduo Z só pode ser a levedura. Nossa resposta, portanto, fica com a letra C. Beleza?